Fala pessoal, tudo bem? Mostrar para vocês aqui como é que está a nossa Angolinha, filha única. Como vocês já viram aí em outros vídeos eu comentando, essa galinha aí chocou 12 ovos de Angola. Desses 12 ovos, só nasceram duas Angolinhas. Infelizmente uma teve aquele problema lá nas pernas, ela nasceu com uma deformidade, acabou não resistindo. E aí a gente está só com essa Angolinha aqui agora. Mas ela está bem saudável, bem espertinha. A galinha está cuidando bem dela, está comendo bem. Ali está o comedor da galinha, aqui está a casinha para a Angolinha comer. Com a comidinha dela ali dentro. Aqui está o nosso bebedouro Nipple, no qual a Angolinha já aprendeu a tomar água, a galinha já ensinou ela. Então agora tem tudo para dar certo. Já estamos com mais uma galinha ali chocando outros ovos de Angola. Vamos ver se aumentamos o nosso plantel de Angolas aqui. Está ali a Angolinha. Vou dar um zoom lá para vocês verem melhor. Olha só que animalzinho lindo. Papinho cheio, comeu o dia inteiro já. Já comeu couve, raçãozinha inicial. A galinha também está comendo uma ração inicial para se recuperar. Até porque a galinha ficou 28 dias chocando, se privando de comida e de água. O animal acaba emagrecendo. E essa galinha em especial já estava choca fazia uns 15 dias. Então já fazia uns 15 dias que ela já estava comendo mal e bebendo pouca água. Na época só ficava no ninho. Aí depois mais 28 dias chocando os ovos de Angola. Então o animal vai definhando. Ela estava bem leve. Quando nasceram as Angolinhas ela estava bem leve. Então agora a gente dá uma ração inicial. Tanto para a Angolinha quanto para ela. Para ela recuperar o peso. Agora final de tarde. Começando a esfriar. Daqui a pouco ela já entra embaixo da manhãzinha dela. Daí só amanhã a gente vê ela de novo. Essa galinha aqui é uma mistura de Brahma Light com Brahma Dark. Uma galinha bem cuidadosa. Ela não quebrou nenhum ovo durante a incubação. Não pisoteou. Mesmo tendo nascido só duas Angolinhas. Mas ela não pisoteou. Às vezes tem galinha que não tem muita habilidade. Ela acaba quebrando muito ovo durante a incubação. Nasce os pintinhos. Ela pisoteia. Maceta. Essa aqui parece que é uma galinha que tem uma habilidade muito boa para lidar com os filhos dela. Então é isso aí pessoal. Quem gostou desse vídeo deixe um like. Se inscreve no canal. Futuramente vamos mostrar o desenvolvimento dessa Angolinha e das demais que vão nascer. E é isso aí. Um grande abraço para todos. 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 A CIDADE NO BRASIL